Galera, no vídeo de hoje eu estou ensinando vocês a com vocês estarem farmando ED através do herói. E galera, se curtiu o conteúdo, não deixe deixar aquele like para ajudar o canal e se inscreva para continuar acompanhando. Beleza? Se mais demoras, bora para o vídeo. E aí pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Sig e está começando mais um vídeo aqui no canal. E aí galera, para quem não sabe o que é o herói, é essa missão que fica aqui na aba especial, tá bom? Essa aqui, Hero Danger, no caso seria o herói. O que a gente vai estar farmando nessa missão aqui do herói? Olha, a gente consegue farmar vários itens nessa missão, mas os mais importantes, o que dá mais valor, são as cunhas e as pedras radiais. Que são essas pedras aqui. Bom, essas pedras aqui, que seriam as pedras radiais. A cunha azul aí, por exemplo, ela está saindo a mais barata de 3kk e 800. Já a vermelha está saindo aí 42kk e 900, a mais barata. Já as pedras radiantes, a mais barata está saindo aí 4kk e 500, chegando até 10kk. Bom, as mais aconselháveis a ser feitas, que são as mais usáveis pelos jogadores, que são as que vendem mais rápido e tudo mais, é essa pedra aqui, que ela dá experiência, e essa daqui do caçador. Bom, são as mais focadas. Se você quiser fazer as outras, né, vocês podem estar fazendo, só que as outras elas demoram um pouquinho a ser vendidas. Bom, mas essas daqui, essa verdinha, principalmente a do caçador, ela é bem rápida de ser vendida. Praticamente você coloca aí, não demora nem 10 minutos e já foi. Como é que a gente vai estar conseguindo esses itens aí? As cunhas, galera, elas dropam aqui do heróico, tá? Vocês podem ver aqui que tem um drop dela. Já aquelas pedras, elas precisam ser craftadas. Vocês vão estar vindo aqui em Elianod, tá? Onde é que eu estou. E vão estar falando com esse NPC aqui, o Glaive. A gente está fazendo aquelas pedras. Vocês vão vir aqui em Craft. E aqui vocês vão encontrar todas aquelas pedras, tá? Tem as cunhas aqui também. Bom, com qual a cunha você pode dropar ela, ou você juntar uma certa quantidade de Anciente Eapol e Anciente Armor Ori, que também cai no heróico, tá? Esses dois itens caem, juntamente com a quantidade de mágica e fragmento, tá? Fragmento mágico aí, e você pode estar craftando elas. Então você pode craftar a cunha também, né? Ou dropá-las do herói, tá? Então pode ser dropada ou craftada. Agora as pedras só são craftadas. Bom, vocês vão precisar aí de 10 gemas avançadas, 10 gemas normais e uma gema dessa daqui que cai do herói. Eu vou estar craftando essa daqui. Quando eu falo aí pra vocês, é a que vende aí mais rápido. Uma vez feita a gema, vocês vão vir agora aqui em transformação, né? Transmission. Vão estar clicando aqui, que aí no caso vocês vão transformar ela pra radial. Ou seja, vocês vão evoluir a pedra. Bom, vocês vão precisar da pedra anterior, né? Pra você evoluir ela. E um certificado de herói desse daqui. Esse certificado de herói, você consegue pegar ele aqui na missão diária. Passar 3 vezes, 3 heróicos. Você consegue pegar 2 desses tickets. E tem a missão semanal, né? Que é passar 10 heróicos. Aí eu aconselho vocês só a estarem fazendo a diária, tá? E tá completando a semanal automaticamente, né? Vocês fazendo 3 vezes todos os dias. Automaticamente a semanal ela termina, né? Por causa aqui o seguinte. O heróico, galera, ele é uma missão aí, né? E pra você poder entrar nela, você precisa ter level 99 e 150k, tá bom? E você consegue ir gratuitamente, uma vez por dia, tá? Você vai uma vez por dia, gratuitamente. Após você ter terminado essa ida, às próximas você precisa de 3 tickets heróicos. Que são esses tickets aqui, ó. Bom, vai precisar de 3 desses pra ir mais uma vez. Como são 3, né, idas diariamente pra gente pegar o certificado lá, a gente vai precisar de 6 tickets desse aqui por dia. Bom, e como é que consegue esses tickets? Esses tickets, como ele próprio fala aqui, pode ser dropável de missões de Elianod até Vanemir, tá? Então, de missão de Elianod, né? Desses dois continentes, Elianod e Vanemir, você consegue dropar esse ticket heróico de qualquer uma dessas missões aqui. Outra maneira de vocês conseguirem esse ticket heróico aqui é aqui na Estela, tá? Vocês podem estar trocando 7 moedas de PVP aqui por 7 pergaminhos. Aqui em Besma, você também consegue trocar 3 tickets nessa NPC aqui por 20 moedas de PING, tá? Você consegue trocar por 3. Outra maneira é através aqui do painel, né? Pra vocês comprarem de uma outra pessoa. Sai na base de 430k, né? O mais barato hoje, né? Atualmente. E através de eventos, vocês também conseguem. Por exemplo, aqui, ó. Ele fala, ó. 30 Luriel Hero Convite, tá? No caso, se eu pegar essa caixinha aqui e quiser pegar os 30 heróico, né? Eu consigo. Bom? Então, através de eventos, a gente também consegue pegar esses convites. Bom? Aí, vou aqui transformar elas também pra radial. Peguei os certificados, duas pedras e é só transformar. Com transformação, fiz duas. Prontinho. Agora é só colocar pra vender. Tá indo 5kk mais barato. 5kk. 10kk aí em coisa de 10 minutos, praticamente. Então, galera. O que vocês vão estar fazendo aí todos os dias, né? Vocês vão estar pegando o personagem de vocês, né? Como eu falei, essa missão, ela é diariamente gratuita por personagem. Então, é interessante você fazer isso com mais de um personagem. Porque com quanto mais personagens você fizer, né? Mais itens você farma. E uma coisa interessante do Hero, galera. É que se você não tiver o aumento de drop na maestria, né? Não faz diferença porque as missões da aba especial, ela não tem relevância, né? Na taxa de drop da maestria, tá? As missões de especial, a taxa de drop dela são fixas. Então, tanta pessoa que tem 100 pontos em drop, quanto a que tem 0, tem a mesma chance de dropar os itens. Bom, então, se você é iniciante, né? É um farm bem interessante pra você, já que você não vai precisar de ter pontos na maestria de drop e tudo mais pra estar farmando esses itens. Já que a taxa de drop dela é fixa. Então, você pode estar pegando personagens secundários, né? Com os itens que atualmente o Elswirt dá, né? Que é a Void mais 10, Eleanor de mais novo, já todo equipado. Só com esse equipamento, por ser o herói ser uma fase antiga, né? Que precisa de bem pouco poder de ataque, você consegue fazer aí com qualquer personagem secundário, né? O mais aconselhado é você pegar personagens de dano alto, né? DPS e alta equilíbrio com fases rápidas, tipo a Psara, a PO, a Antitese, né? O Gênesis, né? O Elswirt de quarta linhagem. Esses personagens que tem uma limpagem de fase muito rápida, né? E são bem fortes. Então, considerar você pegar esse tipo de personagem, pegar esse 7 Elianoite e essa Void mais 10, e pegar acessórios compartilhados, né? Que é os acessórios aí do Regente, da Ilha, né? E os acessórios de Elianote, né? Que eles também agora são compartilhados. Então, vocês fazendo esse combo de acessórios, vocês conseguem aí ter um equipamento bem da hora pra tá passando essas fases em herói com vários personagens, tá? Como eu falei, a gente não conseguiu dropar nenhuma cunha, mas a gente dropou as pedras, né? Uma hora ou outra a gente consegue dropar a cunha. E de acordo com que a gente for dropando essas pedras aqui também, a gente grafita a cunha, aí a gente farma as cunhas e consegue vender. Então, galera, é repetir esse processo aí. Como eu falei, coisa de 10 minutos, eu fui às 3 idas. Então, ou seja, com 6 personagens, coisa de 1 hora. Em 2 horas você vai com 12 personagens, né? Com 12 personagens, só com as pedras, né? Que eu grafitei aí. O personagem, né? São 120 kk. Então, são 120 kk em 2 horas somente com as pedras. Uma hora ou outra você vai conseguir dropar uma cunha. Uma cunha dessa daqui, primeira, como a gente viu, tava quase 50 kk. E essa daqui tava 5 kk. Né? E ainda tem a missão semanal. Tem dia que ao invés de a gente ganhar só 2, né? A gente vai ganhar 3 que vai ter completado a missão heróica, né? Semanal. Então, é um farm aí, galera, que você consegue farmar muito ED. Tá? E, ó, já vendeu as pedras aqui. Eu já falei pra vocês que ela vende nem 10 minutos. Ela já vende. Já vendeu uma vez aqui. Eu já mandei até aqui um recadão. Um radial e um macho de sonho. Já foi vendida uma. Então, galera, é um farm aí bem rápido de se fazer. E você consegue farmar bastante ED aí. E, praticamente, você não tem gasto nenhum. O gasto é com os tickets, né? Herói que a gente precisa. A gente precisa um total de 6. Tem aquelas maneiras que eu falei pra vocês. Que é através do drop. Através da Estela e do NPC lá de Besma, né? E através aqui do painel, né? A gente viu aquela hora. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, não entendeu algo, basta vocês comentarem que eu vou estar respondendo pra vocês. E caso tenham gostado do conteúdo, galera, não deixem de deixar aquele like pra ajudar o canal. E caso querem receber mais conteúdos como esse, basta você inscrever e ativar o sininho logo ao lado. Então é isso aí. Até a próxima aí. Falou!